Bem-vindo a mais um diário de um gordo! E hoje, gente, tá dia das crianças com as... ... ... Não é só para os umas crianças... Olha lá... Por que que criança tem que pôr a língua pra fora? ... ... ... ... ... ... ronando lá. Consegue encostar o nariz? É ela que tentou. Ela tá tentando. Ah, você tá zoando? Mas olha isso aqui, Ronão. Faz. Nossa! Mas é que o seu nariz é perto da boca. Ah, o louco? O meu não, o meu é louco. Chamou de nariguda na caruda. Hoje é dia das crianças. Beijo pra vocês. Até daqui a pouquinho. Vamos ver o que a gente gravar. Aí, então, estamos aqui. O que aconteceu ontem? Aposta. O que aconteceu na aposta? Eu perdi. Quantas vezes? Duas vezes. Aqui está prometido. A gente jogou Rocket Leaks e Mortal Kombat. Não, Mortal Kombat não foi. Ah, não foi. Mortal não valeu. Foi no... Do chute lá. É. Ah, não. Do Gentleman. Do desafio do... Então, Rocket Leaks e Gentleman. Cara, isso é muito divertido. O legal é o do Backlake aqui, ó. Dois tapas de um. Pior é que dói, cara. Na moral. Não, na moral. Não, tipo, não dói dói. Não, eu não dói. Não, não dói. Não tem problema. Eu te dou uma. Não. Já que ele deu, né? Nossa Senhora, que desceu a lenha, cara. Eu bati fraque. Doeu a dor. Doeu mesmo. Aí, aí, aí. Então... Por hoje é só. É, Diário de um Gordo. A gente ficou curtinho. Feliz Dia das Crianças. Você que tá vendo isso hoje, na quinta, a gente estará na Avenida 51, no alto da 15, apenas 10 reais, pra ver a gente fazer piada. Piada boa. É. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até amanhã, na verdade. E tchau.